É isso aí galera, os MCs que ativaram o modo hack, mas antes eu queria lembrar uma coisa viu, não ativa hack não, porque hack é roubar, é cheat, não pode, seja real, seja original, conquiste na raça parada. Pra você que não me conhece ainda, meu nome é TH, pode ver por favor meu trabalho aqui acompanhando as redes nos links aqui embaixo que tem na descrição, vai me ajudar bastante e aquela filosofia que fica como todo vídeo, pra você que viu esses MCs aí que tão usando hack, isso não pode véi. A filosofia do que eu aprendi hoje é a seguinte, ladrão que rouba ladrão não ativa hack na rima não. Obrigado, tamo junto, até uma próxima, é nóis. Esse é o que eu sou, não gostou, não deu? Ele subiu no próprio ego e depois pulou. Camaral, olha essa rima que eu vou fazer agora que é legal, quer falar de moreto é feito tendente pra c******, bota embaixo do travesseiro que tu vai acordar milionária. Então prepara, já pega o hachi Porque aqui na batalha eu vou matar o irongui O hambúrguer é de carne, o hambúrguer é de sushi Você vai tomar um cascudo, esse hambúrguer é de siri Você não rima e você nunca traz Sei que a fórmula secreta, eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por várias e por amores Sinto mal de de lixo e vou para o jardim das flores Mas eu não sou um prank então Faço meu freestyle, é que eu já impacto Tanto faz tão parça, vou ser agora teu negado Você tá mais para o Wapspon, já te dou uma pade, te licença e cura Só que eu vou bater nesse cara, ele é cabuloso Eu sou Wapspon, já vou ser o Lula Molusco, pois me passa de um invejoso Também porque você também é um Patrick, eu mando no free Só se o Apolo estiver louco de perto, ele vai achar que ganhou do Yonky Só tá ajeitando, só se o rima de guardaio E sabe, vira e cascudo, isso não é novidade Eu faço rap pra tirar o menor do crime Porque eu nunca me perdi nessa fenda do biquíni E o dançado fala nache Então por quê? Eu vou montar no pátia faz ponte Esse cara aqui é o parasita Porque o lanche seu vai ser frustração com batata frita Pra copiar o 90, é muito fácil na rinha Só copia a do César, tipo a da carrocinha Sem a rima do César, não é porra nenhuma Cita referências e eu trabalho pra virar uma Entendeu, amigo? Hoje eu vou matar você Você perdeu pro basque e você pode ver Lá ninguém gritou pra rima do parceiro Mas o que eu ganhei de norte, você nunca usou o banheiro Demorou, 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 vem Três, dois, um Eu não falei da minha história, ó que porcaria O cara citou toda a minha biografia Falou de deboche e não arruma nada Mesmo jeito falou, eu faço com a decorada Vários atos prontos, vou te matar da sua carreira, eu dou um ponto Fala do César, pode crer quem é o CROI Eterna sombra do JP Demorou, demorou Imagem, três, dois, um Como que eu sou a sombra do JP? Se eu amassei ele, vou vou amassar você Quando você somou o César na batida No estadual virou o salva da sua vida Não virou não Deixa de ser vacilou Olha só, falou da minha carreira, meu mano Ele é o Miley, hoje eu vou te matar na frente do povo E se você sumiu, eu te faço sumir de novo Pode ser, mas o problema é se eu aparecer Bate palma, bate palma lá diante E vou jogar o negro e eu vou te matar no funk Tem mais uma, tem mais uma Tem mais uma, tem mais uma Calma aí, calma aí Miley, três, dois, um Quer me matar do funk? Olha que legal Levanta um cara que é baile no final Eu danço funk, eu não danço mal De uma vez que eu dancei, ganhei um estadual Demorou, demorou, eu acho tirado Se estarem três Sabe o que eu acho tirado? De batalha aqui na quebrada O César vem com decorada e com carteirada Calma o estadual, eu falo depois Pra empatar comigo tem que ganhar todos Só que aí meu mano, essa é a hora do ódio É a hora que eu te reduzo a espectador Porque isso ainda é uma batalha Ainda é uma batalha Ou seja, mano Será que eu aguento minha vida? Será que eu aguento os problemas e as guerras? Eu tô na sua frente Pergunta respondida Com certeza você respondeu minha pergunta Eu tô na casa, conheceu o Nicholas Minha mãe e meu vô Eu falei sobre amém Você sobre axé Te ensinei sobre Jesus Você me ensinou sobre Xangô E no final a gente percebeu Que a gente tava falando sobre a mesma parada Só que as pessoas que tinham deturpado tudo isso Ainda era a mesma palavra É, a mesma palavra deturpa tudo isso As que falam axé ou amém pro Senhor E é por isso que o hip hop é nosso compromisso Abraçando pessoas que até a igreja negou É, até a igreja negou Mas não é a igreja de verdade que quer a salvação Porque a igreja da minha quebrada não está cobrando dízimo Só que salvou a vida de um irmão Ai Salvou a vida de um irmão Isso é verdade, irmão Então tá tudo tega Até a igreja negou Até a igreja escutou E hoje até a igreja é negra Se você parar pra ver, irmão O preconceito existe em toda a plateia Em toda ideia Mas vai falar que na quebrada que você não vive Também não existe uma assembleia? É Existe uma assembleia E dentro dela quem grita Chuta que é uma cumba Só que eu sei que isso é uma ideia estrutural Eu não olho pra essa senhora e chamo ela de vagabunda Eu mudo a ideia de quem é filho dela E é por isso que eu chego em Itaquera Mostrando em Mogi aquilo que existia E a igreja de toda maneira Não, não Ela já era Aqui eu sou sagaz Depois que eu gravite Chegou que te chamaram De reino com o velho Nunca mais Aê Fala Sabia que essa proposta Falou de BBB Quando o ataque tem uma resposta Ele é BBB Achou cara meu flamber Só que é só um boca de puta Que fala a porta Ela só falta Porque esse é piolho Encaixar não com o Bep Não é só encaixar Esse é demolho E agora eu te mato hoje Aqui tem um lado Tem nego drama Do outro tem nego doce Olha o meu grupo Olha a minha pose Ei Você tá ligado O freestyle é pra contar Você que é nego doce Ou regata de GTA Regata de GTA Agora eu te mando Você tá ligado Vamos Que eu jogo das linhas Sabe por que que eu sou GTA Porque eu sou apropriada Uma TMC Estrelinha A TMC Estrelinha Isso é uma semeira Eu nasci com a pele preta Eu já vim com 5 estrelas Aê Você sabe Então despaixa Você é rider Vamos se direita E doida raça Você quer a 5 estrelas E aí Demorou Demorou Vem E mais em 3 2 1 Você quer a 5 estrelas Você vai tomar punch Com os relações As costelas São quebradas pelo Black Panther Por isso que tá osso Se 5 estrelas E a estrela mete Tá morando no meu bolso Tá morando no seu bolso Quem mora é a batida Quem mora o microfone E manda cima da minha vida Não esquece que o GTA É da vida real De um bom motherfucker Missão concluída Eu vim aqui te incentivar Sinceramente eu não quero nem saber Tu vai me dizer Sabe que eu não minto Tua mãe Que fica no meu pau Calma, calma Aí ela já pede pra apertar o cinto 1, 2, 3, 2, 1 Veio pra caraca Calma, calma Tá ligado que tu não é bom A melhor foto que você tem É quando tu nasceu Lá no ultrassom Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma No ultrassom Mas tá ligado que agora tu se esconde Sua foto no ultrassom O médico falou Ué A outra parte tá aonde Não vai me gastar Eu vim aqui te incentivar Se você me gastar Infelizmente eu vou te aloprar E mais em Quando tu nasceu Teu pai correu Diferente de mim A melhor poste lá na da noite Espadas, vocais, ouro, microfone Hoje é tudo no meu nome Eu vou representar Cada um que veio aqui pra me ajudar Seja pra me ajudar ou me prejudicar Não tem filha da puta nesse mundo Pra me parar Tudo que na hora tudo vai ficar Olha só, ele é como Filha da puta e não vai me parar Se se não for, eu não sou um E pra eles Que agora me criticar Se vocês fossem bons Vocês estavam aí no meu lugar E vou mandando até o fim Tava jogando o CS Sua casa queimou Você saiu gritando Vai na rua Vai sacanagem Sabe o que é que é a maior viagem? Menor Eu chego tranquilão na improvisada Veja como que aqui você não arruma nada Pra mim você é um baba ovo Minha planilata russa Mas a sua mãe será que ela fica prena de novo? Bagulho é muito sério Cê daqui tô tranquilão O dente de Johnny avançado Tava com o Tipele na esquina Fina O dele é quebrado E o seu é todo trepado na gengiva Giva Bagulho é louco Meu parceiro é uma daquina Improvisado Tô tá ligado Mano eu chego aqui com os aliados Marilé cheirou a canela Você tá de bobeira Não cheirou o seu chique Porque ela não põe cabadeira Fumindo a baba tudo Eu rimo meu momento Tô tá ligado Mano eu chego aqui desenvolvendo o SS Minha rima te atormenta Essa ex-regou puta do GTA Não pode ver o carro que entra Para cá de vir Minha rima com meu camarada Veja como novo Mas eu acho que pra mim você é o arrombado Quando eu já fui lá do inferno e voltei Com a cabeça do diabo Mas hoje em dia eu tô bem acompanhado Você não viu o meu aliado Que interessante Mas ter o inferno de Kant Tá aqui do meu lado Por isso agora é o Frank aí Quem se for do inferno de Kant Seja bem-vindo ao Brigatório de Alguém Você quer falar do inferno Por isso mesmo vai tomar no cu É, você não tá lembrado Quem que foi que voltou com o cânio de dois pitbull Mas aqui eu tomo o seu Segue Hauer Você tomou no cu Pegou dois cânio aqui de pitbull E eu dos dois chihuahua Por isso que você não repara E o apolo você não encara Se o assunto é cachorro Você se fudeu Você tomou um boxer na cara Esse boxer tentou Só que eu desviei na batalha Eu sei que eu mantei o flow Agora mamãe eu já te mantei Você não corte seu pescoço Se você virou o almoço Se ele vai te chute o zú Cês tão perdendo pro cânio de corso Mas as ideias dele é de cuzão Você já sabe que eu mando Que eu saiba O cânio de corso Ele é o do luzão Você se fudeu Você tremeu Você tá ligado pro apolo Você perdeu Que eu saiba O freestyle do rote Vale muito melhor do que o seu Rote vale Você tá de vacilação Só que eu sou jovem negro Que é o terror Desse impostores alemão Por isso não Que eu te bato O final é verdadeiro Eu mando um salve Se o do rote Até porque eu também Sou um super negro Ok 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 Mano você sabe que o apolo Quando no momento vai ganhando Desse carinha o universo paralelo Você tá ligado que a cânio de dar pego Você é um super negro Morre por raio amarelo Que no caso mano é o apolo Você sabe que eu tenho muito poder Quando eu tô com o microfone Vai tomar no cu Eu sou um cuzão Já falou de sua ilusão Quando você se garante com seu nome Amém Continua Enquanto eu sigo assim Eu sou da saga Eu sou da rua Macaco louco Você falou pra ganhar de mim Louco você tá pensando Que vai ganhar com rima ruim Que vai ganhar com rima ruim Só causou seu fim Você é sequela Ela rimando agora Você sabe que ela nunca representou a favela Ela falou que ela é a benguela E rimando ela toma bala Na verdade você se abanguela Eu dei um chute e saiu de bengala Tá ligado? Desençado Rima é boa Vai amassar Vai matar Sabe por que que rimando agora Eu vim enterrar Ela respondeu Falando a mão da Maria Então você se fudeu É a rainha do Detroit Responde então Porque ela correu E morreu Essa montinha Zora milhão É que a batalha é destruir E ela fechou na minha mão Então pega a visão Entende a situação De benguela Eu sou bem que ela Caspe fogo Esse dragão Caspe fogo? Sabe rimando Agora você é anexpert Me explica o que? Que é caspe? Eu matei você Eu tô no caps Tá ligado que eu fiz a rima Sabe que eu já tô rimando Sussurro É o trio de três dragão Que foi fodida Por um MC burro MC burro E eu não tô entendendo Um MC burro Mas você só paga de jumento O Breno Me responde E vê se você não pode Quando que você rima bem Você não existia o Detroit E você não encaixava no drop É Só que Sabe que rimando agora Eu assimilo Mas o Detroit e o drop Não tem nada a ver Você não estudou o estilo E logo a Lili Que faz rima improvisada Sem estudo Só revolta Menando Arrombada Pegue bota e pauta Hoje eu te mostro Que o jogo Pegue bota e pauta Nessa cena Não garante Falou Uma rima E pra mim Você só arrogante A diferença é Que aqui O monstro Sai da jaula Sem estudo Nem é nada Então aprende Toma aula Então aprende Toma aula Mas de aula Eu mato ela O monstro Saiu da jaula Eu mandei Pra de volta dela Aê Você vai entender Que agora Minha aqui me embrasa O Will Smith Não postou um vídeo De vocês Eu fui o tio Phil Chutei da minha casa Ai 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 Mas que uma cena Elabora Cássio eu boto no pulso Pelo que eu vejo Já deu sua hora Sinceramente Mano Pode ver que você Não faz as prosas Você não aprendeu Amando a batalha da Ana Então que chorem as rosas É Não chorem as rosas É por isso que eu tô no caminho Você não vai ganhar sua rosa Se você não valorizar o espinho É por isso que eu vou te bater Sabe por que eu só cria O relógio sou eu Eu te acertei na pontaria Só que errou o ponteiro Sinceramente Meu mano Você Só as rimas Que cê tá me apontando Sinceramente Você sabe que eu Fiz um plano E eu não fiz o pacto Tanto que eu dou valor Pros espinhos Que eu tenho uma floresta de cactos Você não vai fazer o pacto Mas calma mano Que eu vou te matar Que é por isso que eu faço Minha rima Por isso eu vou improvisar Medalhas não são dadas Pra quem merece Porque eu só cria Que a coroa de espinho Tá na cabeça Do Messias E o mestre driblando Você sabe muito bem Que agora eu já tô te matando Eu mando a rima E você não responde É por isso que você Não queima na hora Onde você se esconde Minha referência É Jesus Pois é meu mestre Cê acha que é o mestre? Não, não é cabra da peste Vou te explicar Cê não incendeia Meu mestre é quem não joga bola E sem quem multiplica Na minha ceia Eu falei mestre E não mestre Mestre é as suas palavras Cante errado igual pinto Na rupestre Presta atenção meu mano Que eu causo seu fim Se ele fosse sua referência Você não seria um MC Tão falso assim Eu não sou só assim Qual que é a fita? Tá ligado que minha rima é de primeira É o megaladu Daniel Massadinho Vou matar esse pinte Alimentar a família inteira Alô Para de graça meu mano Que você não meta o clima Realmente é um legal evento Porque é o que eu tenho de tente E você não tem de rima Ah Oh Whoa Ô Você aqui é freestyle E você sabe como é que é O santo não dá raiva nenhuma Tem na época do Neymar e do Perez E aí, minha verdadeira, e você imagina Uma vez que o Orochi parou de rimar e encerrou a carreira Eu sou cruel, o Orochi é a cabeça e inveja o Samuel E aí, minha verdadeira, e aí, minha verdadeira, e aí, minha verdadeira, e aí Quando saiu, descobriu que ele quer o Orochi E aí, meu amor, vou fazer na minha rima, na cabeça e golpeso Muito legal, meia hora de aventura Acha que tá em casa, essa aqui é a sua postura Você vai ficar na sepultura eterna Fala aí, se são boçalos, que nós temos a forma de perna Sabe que eu rimo, é sem engano Qual foi do papo do Nan falando que eu vou ficar calvo daqui a um ano? Meu mano, pega visão, me segue lá no Instagram O homem que não fizer barulho daqui a um ano vai ficar igual o Nan Careca, tem cabelo algum Vai comer o teu bumbum Teu nariz parece um jerimu Não é que o teu, tu é feio O teu rosto é incomum Careca, por quê? Sabe que eu te quebro sempre em cima da batida E quem não fizer barulho vai ficar igual o Torvi E vai morar lá em Pedra de Guaratiba Essa rima é fraca, é manjada Eu vi lá do Catarina Você percebeu que a minha foi tão melhor Que até o jurado gritou pra minha rima Você tá entendendo? Eu vou mandar no sapatinho Pior teu pai que não paga a pensão Porque apostou a tua pensão no tigrinho Pega a visão Minha voz tá maluca Quem não me vaiar nesse momento Vai morar na Ipuca Saia Chuva de vaia Vocês ouviram o que ele pediu? Pediram vaias Esse é o barulho do CR7 Contra a vez que ele tá comendo seu cu E é isso aí meu camarada Se você gostou do vídeo de hoje Você já desceu aquele like que eu sei E agora é o seguinte Eu só tenho um outro pedido Pode fazer Mas é coisa rápida Não custa nada Você quer humildade total aí Tá ligado? Dá um salve aqui Na descrição desse vídeo Tem os links aí Que tá divulgando o meu trampo Isso vai fazer muita diferença Se você puder dar uma força Olhar meu trabalho Meus sons e tudo mais A gente tá aí na luta Pra aquelas pessoas que ficam aqui Até o final Pra receber aquela filosofia Receber aquela palavra de sabedoria É o seguinte Falei bem ou falei mal Mas comentem no nosso vídeo Tamo junto É nóis Obrigado Satisfação Até o próximo vídeo Tchau Tchau